Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays, eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo de mundo aberto, RP, para celular Android, rapaziada, esse jogo aqui tá muito foda, é um novo jogo aí, tá ligado? Muito zica, dá um liguizão aí mano, ó, pra vocês verem, meu carro, minha casa, rapaziada, o jogo é totalmente de mundo aberto, tem um modo online também pra você tá jogando, fechou? Então rapaziada, já chega se inscrevendo aqui embaixo, beleza? Ativando o sininho, vamos bater a marca de 500k que falta muito pouco, beleza? Eu conto muito com essa ajuda de vocês aí, rapaziada, deixa bastante like aqui também nesse vídeo, fechou rapaziada? Quero ver muito like mesmo, hein família? Então vamos mostrar o jogo aqui agora, rapaziada, então vamos tá fazendo umas missões aqui, ó, deixar meu carro ali fora mesmo, vamos fazer umas missões, bora apertar em Start, beleza rapaziada? Então tem essa missão aqui, vamos ver o que a gente vai fazer, uma corrida, né? Pelo que eu reparei ali, meio que uma corrida, né? Vamos ver se é isso mesmo, vamos ter que correr atrás de alguém, será? Vambora então, é uma corrida, né rapaziada, ó, então já vamos virar aqui, ó, ai meu Deus, eita rapaziada, ah não mano, fui ruim aqui, me dei mal rapaziada, você é louco, vambora, vambora, aí ó, então rapaziada, o jogo aqui é de mundo aberto, tá ligado? Meio que um GTA aí, né mano? O novo jogo aí pra celular Android, muito top, olha o minimapa, os botões do game, é muito da hora, cara, você é louco, mano. Então rapaziada, tamo fazendo essa corrida aqui, ó, eita, vamos que vamos rapaziada, depois que eu pegar o jeito aqui do jogo, já era, mano. Então família, até como você tá fazendo missão, o jogo também tem o modo online e tal, o multiplayer, muito top, e é isso rapaziada, ó, vamos que vamos. Batemos no carro aqui sem querer, fica pra trás aí tiozão, que eu tô partindo. E ó, tem que finalizar a corrida depois, né rapaziada, vamos ver aqui se a gente vai conseguir finalizar essa missão, mano. Então o jogo é muito da hora, é um gráfico aí insano, tá ligado? Muito foda esse novo jogo aí de mundo aberto pra celular Android, né rapaziada. Finalizamos aqui então, ó, vamos ver família, batemos ali, teve uma batida, né, vamos tá esperando aqui então. Fechou? E aí rapaziada, ó, meu carro ali, meu carro, acho que é meu carro, né, pegando fogo, vai ver a ambulância, pá, vamos esperar rapaziada. Então, será que a gente concluiu já a missão, mano? Vamos ter que fazer o que aqui? Então é isso rapaziada, jogo aí de mundo aberto, muito foda, mano, cê é louco. Tem como a gente tá pulando aqui, vamos ver. Tá esperando aqui então, aí rapaziada, saiu notícia aí, ó. Breaking news, que nosso carro aí bateu, pegou fogo, tá, manchete aí, né. Vamos tá esperando então, então tamo correndo aqui, ó. Ó, vamos esperar então, rapaziada. Ó o maluco correndo, mano, o maluco tá correndo dos caras ali, rapaziada, essa cutscene, mano. Que da hora. Eita, rapaziada, ó. Será que a gente vai ter que matar esses caras, mano? Vamos ter que matar esses caras, hein, rapaziada. Eu acho. Ó, então vamos ter que matar eles, mano, ó. Vamos ter que matar esses caras, mano. Toma, primeiro já foi, rapaziada, pegamos o couve. Então toma, ó. Ó, beleza. No coco esse vai, hein, rapaziada. Toma. Já foi, família. Temos que correr pra onde agora? Aqui, ó, vamos ter que correr pra cá, rapaziada, ó. Então vambora, mano. Ó, bora correr daquele jeito, vamos vazar, mano. A gente conclui essa missão aqui, hein, mano. E o jogo é esse, rapaziada, tá ligado, mano? Jogo de mundo aberto aí, muito top, tá ligado? Depois eu vou tentar montar o meu personagem, né, mano, pra você estar vendo. Então vamos correr aqui, então, rapaziada. Tem um carro logo ali na frente, né, tá dizendo, ali no minimapa. Tá alguns metros. Então vamos correr, rapaziada, ó. Vamos pegar esse carro azul aqui, então, ó. Tem que pegar ele? Vambora. Eita, o personagem correu demais. Ó, vamos pegar esse carro aqui, então, rapaziada. Será que a gente finaliza essa missão, mano? Polícia vindo atrás, ó. Como vocês viram, né, rapaziada? A gente vai ter que partir pra algum lugar. Eita, as polícias vindo atrás. Eita, pega, rapaziada. Mas não pode ser pego, não, mano. Vamos ter que sair fora, rapaziada. Ó, vamos ter que dar fuga nos polícias. Ó, o jogo já começou daquele jeito, rapaziada. Jogo de mundo aberto aí, ó. É igual GTA, filho. Você tá doido. Ó o Mac aí, ó. McDonald's. O jogo tá da hora, filho. Bora vazar, rapaziada, ó. Tá daquele jeito, mano. Será que a gente vai conseguir dar fuga nos polícias? Pronto, rapaziada. Vamos ter que vir pra cá agora, ó. Onde é que tá marcado? Ó, 400 metros. E, cara, o jogo é muito bacana, mano. O jogo é muito bacana, cara. É um novo jogo pra Android. Comenta aí o que você acha que falta, tá ligado? Na minha opinião, mano. Acho que faltam uns pedestres na rua, né, mano? Um tráfegozinho, um mini tráfego. Não pode ter muito. Estamos chegando aqui na nossa casa. Beleza, rapaziada, ó. Então, estamos safe aqui já, né? Já completamos a missão. Ó, aqui vai mostrar a loja ali de nós arrumar o carro, né? Customizar. Vamos ter que customizar pra polícia não achar a gente, né? Acho que é isso mesmo, mano. E, ó, o jogo é... Mano, várias cutscenes, cara. Muito da hora, mano. Isso é muito diferente, tá ligado? Dos outros jogos de Android. Isso é louco, mano. A cutscene aí, mano, meio que te ajuda, né? Ó os carros que tem no game também, rapaziada, ó. Que da hora, mano. Concessionária. Pá, como vocês viram. E é isso. Loja de arma, ó. Tá ensinando a gente aqui, rapaziada, ó. Se liga. Cara, que bacana, mano. Que jogo bacana. Imagina... Zara, ó. A loja da Zara. Xara. Botaram logo o Xara. Rapaziada. Imagina esse jogo online, mano. Aqui, ó. Barbie, ó. Tem como a gente tá mudando o nosso cabelo, né? Pá, vamos então montar o nosso personagem, né, mano? Vamos deixar o nosso personagem bacana, cara. Ó, vamos tá aqui esperando, então, ó. Passando várias cutscenes ali. Missão completa, rapaziada. Então, mano. Vamos aí. Vamos que vamos, mano. Eu quero tá mudando, né, rapaziada? O traje do nosso personagem. Como vocês viram ali, ó. Tamo no level 2 aqui, então. Bora aí, rapaziada. Então, level 3. Ok. Ganhamos um dinheiro ali. Bora, então, por free play, né, rapaziada? Que é o modo offline. Mas tem como você tá jogando com o seu amigo também, né, rapaziada? No modo online, né, mano? Que é mais da hora. Que é o RP, né, rapaziada? Ó, então, mano. Beleza. O minimapa tá mostrando aqui pra gente, rapaziada. Ó, vários lugares, mano. Primeiramente, eu vou tá pegando o nosso carro aqui na garagem, ó. A gente tem dois. Tem esse e esse. Então, eu vou pegar esse azulzinho aqui, mano. Que esse azulzinho tá bala. A gente só tem que tomar cuidado, mano. Que a gente acabou de... De cometer um crime, né, rapaziada? A gente cometemos um crime lá. Ah, eu fiz uma missão da hora. Mano, primeiramente... Eita. Ah, não. Bateram ali sem querer, mano. Taxi job. Não, não quero fazer táxi, não, pai. Tava na contramão ali, rapaziada. Deixa eu olhar o minimapa aqui, mano. Ó o minimapa quando você abrir ele, rapaziada. Bora marcar aqui, então. Ó, cê é louco, mano. Quando cê dá zoom, ó. Eu quero vir aqui, mano. Marcar o outfit, ó. Aqui, ó. Que da hora. É igual GTA V, rapaziada. Ah, tiozão. Sai da rua aí, meu parceiro. Mandei cê ficar na rua, não. Tô atropelando o cara ainda, meu Deus, mano. Atropelando o cara ainda, eita. Ó, rapaziada. Que da hora. Cês viram, mano? Eu bati no cara e o carro tava fumaçando, mano. Que da hora, velho. Que da hora, rapaziada. Bora aqui, então, na loja de roupa, rapaziada. Fechou? Bora na loja de roupa, então. Eita, batei mali sem querer. Eita, tem polícia atrás de nós, rapaziada. Isso que eu fui reparar, mano. Porque a gente atropelou o cara lá, né, mano? Ó, vamos tentar dar um perdido. Vamos perder já nos polícia, mano. Ai, já demos aquele perdido monstro aqui, ó. Vamos vir, então, aqui na Shara. Shara da Deep Web. Saímos do carro. Deixa esse carro fumaçando aí, mano. Vamos entrar aqui, então, na loja, rapaziada. Bora trocar nosso traje. Então, bora botar aqui acessórios. Glasses. É os óculos, né, mano? Olha os óculos que da hora. Pra montar o nosso personagem, mano. Que chave, cara. Eu vou deixar ele, rapaziada, com o clean, mano. Mais ou menos, tá ligado? Deixa ele aquecer o clean aqui. Fica bonito, mano. Chapéu, ó. Árabe, rapaziada. Vamos ficar de árabe, será? Ó, toquinha, bonezinho. Ó, rapaziada. Vocês viram que da hora, mano? Eita, família. Rapaziada, eu vou ficar igual um árabe, mano. Quero ficar árabe aqui nesse jogo, mano. Árabe, árabe. Vamos árabezinho mesmo. Ficar um árabe. Um árabe bonitão. Máscaras, ó. Aqui tem máscara, rapaziada. Pra gente se disfarçar, né, mano? Ó, se liga. Vocês viram que da hora, mano? Certo, mas não vou botar máscara não, rapaziada. Eu vou comprar esse aqui, 75 reais, né, mano? Yes. Peraí, rapaziada. Ok. Ah, só temos 25 moedas, mano. Será que tem como... Aqui, ó. 5K. Beleza. Vamos tentar comprar um bonézinho, então, mano. Bonézinho, ó. Temos 33K. Beleza. Adquirimos o boné. Bora ver os ocleans, rapaziada. Oclean, ó. Deixa eu ver o que é um oclean da hora. Esse oclean ali era chave, hein, mano? Ó esse aqui. Bora comprar esse aqui, então, rapaziada. É isso, mano. Vamos comprar aqui, então, outfit. Bora ver aqui, então. Camisas. Ó, rapaziada. Tem como ser polícia também, mano. Olha que da hora. Polícia aí, pá, mano. Árabe. Árabizão, ó. Toma. Olha as roupas que tem, mano. Que da hora, rapaziada. É os trajes, né, mano? Bora ver umas camisas aqui, então. Do exército. Pá. Quero uma camisa bem da hora, rapaziada. Bora pegar qual? Bora ver uma da hora, família. Ó. Mano, vou ficar com essa do exército aqui mesmo. Vou comprar a do exército. Calça. Vou botar uma bermuda, mano. Quero botar uma berma no meu personagem. Cadê, rapaziada? Ó. Tem essa bermuda e tem a outra, mano. Pra essa aqui mesmo, vai. Bora ver aqui que estão os tênis, ó. Chinelinho. Ó, que da hora, rapaziada. Montando o personagem aqui. Deixando ele top. Tá ligado? Vou comprar o chinelinho mesmo. E é isso, mano. Meu personagem é esse daí, rapaziada. Tiozão. Da hora, parça. Então montamos aqui o nosso personagem, rapaziada. Da hora, legal. Aí, ó. Nosso carro tá aqui, mano. Vamos pegar ele, então? Beleza. Vamos dar ré aqui. O carro tá ruim, rapaziada. A gente tem que levar ele na oficina, mano. Mas eu vou passar primeiro na loja de arma, que é logo ali na frente. E é isso, rapaziada. O jogo é esse daí, tá ligado? Muito top, mano. Tem como você também ser polícia, né, rapaziada. Trabalhar, várias coisas, mano. Jogo árabe aí. Ó o telão ali em cima, mano. Que da hora. Então bora vir aqui na loja de arma, né, rapaziada. Ó os árabe aí na rua. Vamos atropelar isso, não, mano. Se não, as polícias vão vir atrás da gente. Beleza, ó. O minimapa do jogo que é da hora, né, mano. Isso é louco. E, ó. A HUD do bagulho tá da hora, mano. Enter. Então vamos aqui, rapaziada. Pistolas, ó. As pistolas aí, família. Ó, 12K. Toma. A gente só tem 10K, né, rapaziada. Também, né, mano. Bora ver aqui. Assault, ó. 35K. Olha as shotguns. Mais cara ainda, mano, ó. 50K. Vou comprar uma pistolinha mesmo, rapaziada. Será que dá? Acho que nem dá, mano. A outra é 18K, mano. Tô um pouco, rapaziada. E pra pegar arma, mano, é só você apertar aqui, ó. No soquinho ali, ó. Que você pega a arma, mano. Já sacamos aqui da arma, ó. Dá um liguzão pra vocês aí, rapaziada. Tamo armado, ó. Ó. Se liga. É o jeito que o cara mira, ó. Vou matar esse cara aqui, ó. 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 Daquele jeito, fiote. O cara correu mesmo, hein, rapaziada. Vamos tentar acertar aquele cara lá do outro lado da rua. Toma. Ó. O cara vazando, rapaziada. E é isso, minha família. O jogo é esse daí, tá ligado? É um novo jogo de mundo aberto aí pra celular. Beleza, rapaziada? Muito top. Espero aí que vocês se divirtam. Deixa eu apertar nesse mais aqui, ó. Instala full, beleza. Vida full ali, né? Pá. Tranquilo. E é isso, rapaziada. Tem como trabalhar de polícia. Vocês viram lá os trajes, que da hora. E é isso. Tamo junto mesmo, rapaziada. O download vai estar aqui abaixo pra vocês, beleza? Desse jogo foda. E é isso, mano. Tamo junto e é nó.